Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Essa daqui é uma questão da FGV num concurso de professor de química, qual diz o seguinte Um método experimental para verificar se um material homogêneo é constituído por uma ou por duas ou por mais substâncias diferentes baseia-se no estudo da mudança de estado de agregação desse material em função do tempo Sendo assim, as mudanças de estado que implicam no aumento da desordem do sistema com a absorção de calor são Então quando a gente fala em aumento de desordem do sistema, a gente está falando aí da entropia desse sistema Ela vai aumentar quando a gente está aumentando ali, quando a gente está tendo uma absorção de calor A gente está aumentando a temperatura nesse sisteminha Aqui a gente tem o nome de mudança de estados físicos da matéria Só que a gente vai fazer aqui aquele esquema de mudança de estados Vou colocar aqui, sólido, líquido e gasoso Quando eu passo do estado sólido para o líquido, eu dou um nome para isso Do líquido para o gasoso, eu dou outro nome De gasoso para o líquido, outro E do líquido para o sólido, outro Temos também as passagens diretas de sólido lá para o estado gasoso E do gasoso lá para o estado sólido Lembrando, como que a gente chama de sólido para líquido? O nome dessa passagem é fusão A passagem do estado líquido para o estado gasoso, nós chamamos de vaporização Aí existem três tipos de vaporização diferentes Existe, vou colocar aqui fora, a evaporação Evaporação Existe a ebulição E tem a calefação Calefação Bom, a outra passagem que a gente tem aqui é de sólido para gasoso A gente vai chamar sem passar pelo estado líquido A gente chama isso aqui de sublimação Também chamamos de sublimação do gasoso para o sólido Ou de resublimação Se tiver escrito resublimação Aí, obrigatoriamente, é do gasoso para o sólido Professor, mas então posso encontrar uma questão Sublimação de sólido para o gasoso E sublimação de gasoso para o sólido? Pode Só que se essa questão, ela trabalhar com o termo resublimação Se ela trabalha com o termo resublimação Então é porque ela já considera que é do gasoso para o sólido Tem questões mais antigas que não Davam de sublimação para os dois Então aí você tem que prestar um pouquinho de atenção na sua questão Olha essa aqui Essa palavra até ficou grifada aqui Resublimação Esse resublimação é do gasoso para o sólido Então você sabe que nessa questão Se está escrito aqui sublimação Tem que ser do sólido para o gasoso É como se fosse uma volta Do gasoso para o sólido Aí é sempre a resublimação Do gás para o líquido A gente chama isso aqui de condensação Mas tem um outro nome Condensação Que a gente pode chamar de liquefação Ou liquefação Beleza E temos do líquido para o sólido A gente vai chamar isso aqui de solidificação Tá aí todos os nomes Vamos agora dar uma olhada No que a questão tinha pedido no final Ele quer saber Sendo assim As mudanças de estados Que implicam um aumento Da desordem do sistema Com a absorção de calor Pessoal O que acontece aqui Quando eu passo de sólido para o líquido Por exemplo Ou de líquido para o gasoso Vamos pensar do sólido para o líquido Você tem um gelo E aí ele vai sair do sólido E vai virar um líquido O que você faz com a temperatura? Você aumenta ou diminui ela Para isso acontecer? A temperatura Tem que aumentar Não é? Para o gelo Para a água A temperatura tem que aumentar A temperatura Quanto maior é a temperatura Maior é a entropia Que você tem A maior é a desordem Do seu sistema Então Vou colocar aqui Desordem Ela aumenta Quando você aumenta A temperatura Agora Quando você diminui A temperatura Que é o caminho contrário Do líquido para o sólido Por exemplo Quando a temperatura Ela diminui Aí a desordem Também diminui Então a gente pode falar Que são grandezas Diretamente proporcionais Aí preste atenção Que quando eu aumento A temperatura O que eu faço? Eu passo de sólido Para o líquido Mas eu também passo De líquido para gás Para a água Virar um gás Virar um vapor Eu tenho que aumentar Mais a temperatura Então a vaporização Independente do tipo De vaporização Evaporação Ebulição Calefação Todas ocorrem Com aumento de desordem Todas aqui Ocorrem com aumento De desordem A fusão Ocorre com aumento De desordem Aquele sólido Que estava organizadinho Vira um líquido Que começa a se mexer mais O líquido Vira um gás Que se mexe mais ainda Então tem mais desordem A sublimação aqui Que é a passagem De sólido para gás Aí aumenta A desordem mesmo Você sai de uma coisa Totalmente organizada Que era o sólido E vai para o gás Totalmente desorganizado Então essas Que eu crifei Em amarelo Todas Ocorre um aumento De temperatura Para que essas mudanças Possam existir E esse aumento Da temperatura Aumenta a desordem Do sistema Tá Então qual que é A alternativa correta Você vai olhar aqui Solidificação Solidificação Não foi marcada Está lá embaixo Então está errada A letra A Você já nem analisa O resto Vaporização Ok Vaporização Está certo aqui E condensação Não Condensação É o processo Contrário Da vaporização Está aqui embaixo Aqui aumenta a ordem Diminui a temperatura Não é esse Tá Então está errado Condensação Vamos para a letra C Fusão Fusão está certo Está grifado aqui em amarelo Liquefação Não Liquefação e condensação Aqui Só a mesma coisa Essa de gás para líquido A temperatura está diminuindo Não está aumentando Desordem não Ebulição Ebulição ok Ebulição está aqui Está certo É um tipo de vaporização Que é de líquido Para gás Fusão Também está certo Então maravilha A alternativa correta Aqui É a letra D De dado Agora Por que não é a letra E A letra E Fala em evaporação Está certo Evaporação está aqui Grifado também Só que fala em Resublimação E a resublimação É a volta Do estado gasoso Para o estado sólido Então A alternativa D É a correta Dessa questão E nós terminamos Por aqui A resolução De mais um exercício De química Se você gostou Do vídeo Não esqueça De deixar um like Aqui E de compartilhar O link desta aula Em suas redes sociais Para que seus amigos Também possam conhecer O canal Do Estuda Mais A gente vai se ver Numa próxima aula Resolvendo outras questões Eu desejo bons estudos Para vocês Um forte abraço E tchau tchau E 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 tchau